Hello, ladies and gentlemen! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje trago o Maquia e Fala, mostrando essa make aqui pra vocês, ensinando um pouquinho dessa make mas na verdade bem despretensioso pra contar um pouquinho pra vocês a história do meu cabelo natural como que eu cheguei a este corte e coisas muito pessoais da minha história de vida que influenciaram demais no meu cabelinho e eu quero compartilhar isso com vocês antes de mais nada, já deixa o seu like porque eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os meus vídeos em primeira mão e aproveitem pra me seguir aqui no Dani Nicolau Blog, que é o nome de todas as minhas redes sociais porque lá tem muitas dicas que eu não compartilho aqui, dicas exclusivas que tenho certeza que você que é do ramo da beleza você que quer facilitar o seu dia a dia, vai gostar muito das dicas que eu compartilho por lá então, venham comigo! Bora lá! Oi, gente! Então, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal como vocês sabem, eu sou a Dani Nicolau e eu tô aqui no meu look natural pleníssima pra poder falar um pouquinho da história do meu cabelo pra vocês, tá? eu vou começar aqui a minha maquiagem usando o Fixie Beauty da Ana Paula Marçal sendo que eu não vou falar, assim, direto dos produtos eu vou deixar todos no box de informações pra eu poder ir conversando com vocês pra ser um vídeo, assim, um pouquinho mais descontraído, tá? e, assim, vou confessar pra vocês que eu nunca imaginei que eu fosse usar lace, sabe? foi uma coisa bem despretensiosa e eu comecei a usar lace por quê? bom, vamos começar do começo, obviamente, né? o meu cabelo, ele sempre foi crespo porém, eu usava o meu cabelo alisado, tá? eu usava guanidina no meu cabelo e com o passar do tempo eu coloquei o mega ré e, assim, quando eu entrei no mundo do mega ré obviamente que a gente passa o alisante e aí, depois, aplicava o mega ré e eu, na maioria das vezes, eu sempre fazia esse eu fazia esse processo todo num dia só eu usava aquele nozinho americano e aí, um belo dia essa parte aqui da frente do meu cabelo tá? eu usava uma espécie de tela que é o acabamento do mega ré e nesse dia, eu tinha feito o alisamento coloquei a tela porém, a pessoa que fez o meu alisamento naquele dia ela deixou o produto por muito tempo e isso machucou muito o meu couro cabeludo é... lembro que nesse dia acabou acontecendo de ferir um pouco até né? e quando eu coloquei a tela como é costurado e tal tem todo um peso ali na cabeça acabou machucando sabe? tanto é que a frente do meu cabelo ela ficou com uma certa dificuldade de crescer o cabelo, né? e foi aí que eu parei e pensei eu não posso mais ficar usando a tela eu tenho que achar alguma coisa que eu possa continuar usando o meu cabelão sem agredir tanto o meu cabelo foi aí que a minha mãe ela resolveu pesquisar e ela descobriu sobre a existência da lace gente vou falar pra vocês foi muito engraçado porque eu sempre pensei que as gringas aquilo era cabelo delas e na verdade não era era uma peruca né? então assim minha mãe foi lá descobriu e a minha primeira lace foi aí que eu tive a ideia de comprar a primeira lace que se eu não me engano eu comprei ou foi com a Irlane né? que na época era do Black Wigs e aí hoje ela tem a loja dela mesmo e também com a cia dos cabelos e eu comprei uma lace sintética uma lace curtinha que é a Sônia né? que vocês estão vendo a foto aí eu preferi usar uma curtinha justamente pra poder não desfocar tanto do meu cabelo natural como o meu cabelo natural era né? e aí foi o processo que eu comecei a usar a lace e assim gente o meu cabelo natural eu não faço nada de especial nele porque antigamente quando eu usava o natural eu tinha todo um cuidado quando ele era alisado eu tinha muito mais cuidado sendo que o que que acabou acontecendo? com o uso da lace eu meio que fiquei relaxada essa é a melhor palavra pra eu poder descrever o meu status com o meu cabelo natural eu fiquei um tanto relaxada eu tenho o maior prazer em cuidar das minhas laces sabe? passar o creme pra inchar mas eu não tenho a menor paciência com o meu cabelo e antigamente eu usava o cabelo trançado quando eu comecei a usar a lace que o meu cabelo ainda era aqui a minha mãe fazia a trança pra mim só que o que que acontece? como ela que fazia muitas das vezes eu não tinha digamos assim paciência pra esperar ou então as vezes ela tava ocupada e eu não queria atrapalhar vamos dizer assim o que ela estava fazendo então eu acabei é cortando o cabelo e como é que foi esse processo pra cortar o cabelo? bom meu namorado estava aqui em casa ele usa o cabelinho o cabelo dele raspado e ele trouxe a máquina e ele foi lá no banheiro cortar o cabelo eu tô ali vendo ele cortando o cabelo e eu estava exatamente desmanchando as tranças pra poder cuidar do meu cabelo natural e ele cortando o cabelo eu olhei a máquina a máquina me olhou e eu virei pra ele e falei assim amor corta o meu cabelo ele olhou pra minha cara tem certeza? tem ele tá bom senta aí que eu vou cortar gente eu sentei em cima do vaso e ele pegou a máquina mas como que você quer? ah corta baixinho um pouquinho maior do que o seu ele usa a máquina 1 sabe? máquina 1 é, máquina 1 eu cortei digamos que na máquina 2 e ele foi cortando eu fui cortando e eu só tô vendo aquele monte de cabelo caindo aquela juba toda e eu estava super despreocupada super tranquila sabe? super desapegada e foi aí que eu cortei o meu cabelo mas assim Dani como que é pra você é ter o seu cabelo cortado você entrou na onda do do Big Shop é não gente eu não entrei porque eu cortei o meu cabelo simplesmente pra facilitar o meu processo de aplicação porque eu tenho preguiça de fazer as tranças ponto simples assim é eu quero deixar assim uma coisa clara pra vocês que não é necessário cortar o cabelo pra vocês usarem lace mas eu gosto de cortar justamente porque eu não tô fazendo mais as tranças tá? e assim uma coisa muito 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 importante que eu quero passar pra vocês que eu senti com todo esse processo de cortar o cabelo olha estar aqui na frente de vocês fazendo um vídeo que eu sei que muita gente vai ver é pra mim é um caramba é uma liberdade é uma sensação ufa de leveza muito grande porque eu confesso sim eu tinha um pouco de vergonha de aparecer com meu cabelo natural e eu acho que qualquer pessoa que tenha cortado o seu cabelo que tenha saído de um processo de 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 entrar no big chop tenha acontecido isso porque isso é natural gente faz parte mas sabe uma das melhores lições que eu aprendi com tudo isso e agora é entra um pouco da minha história de vida um pouco do que eu passei com o processo capilar na minha vida é e isso é de fato algo muito pessoal algo que me modificou muito ao longo desse tempo eu sempre é usei o mega hair é gostei do cabelão vamos dizer assim sabe e aí o que acontece eu passei por um relacionamento que esse relacionamento eu tive muitos problemas em relação ao cabelo ai mas como assim muitos problemas em relação ao cabelo bom essa pessoa sabia que eu usava o mega hair quando ele me conheceu eu usava o mega hair e quando eu passei para a lace a lace ela tem uma grande diferença do mega hair em relação ao toque como a lace é uma tela é uma peruca você não consegue de fato encostar no couro cabeludo né diferente do mega hair que você consegue colocar a mão e consegue sentir o couro cabeludo devido a isso o que acabou acontecendo essa pessoa ela reclamava muito falava que eu acho bonito mas ai pra mim seria muito melhor se você usasse o cabelo natural e essa pessoa até então nunca tinha me visto com o cabelo natural ela sempre me viu com a lace um belo dia eu resolvi vou usar uma palavra poética uma frase poética eu resolvi despir a minha pessoa o meu cabelo pra mostrar a minha naturalidade pra ela e isso foi muito gente mas isso foi muito difícil porque parecia que estavam é é sabe quando estão invadindo você sabe é invadindo a sua privacidade mas eu achei necessário fazer isso pra que ele entendesse que usar a lace pra mim elevava minha autoestima sabe me deixava me fazia me sentir mais bonita mais feliz comigo mesmo então a partir daquele dia eu achei que ele tivesse entendido o recado só que não com o decorrer do tempo com o decorrer do tempo a gente sempre debatia sobre o mesmo assunto a gente sempre falava alguma coisa relacionada ao cabelo e aquilo ali começou a me incomodar lógico quero deixar bem claro que esse não foi o motivo ai gente esse iluminador é lindo pausa aqui e tem e ele tem um cheiro de coco maravilhoso então voltando aqui o assunto esse não foi o motivo do nosso término houve outras complicações estávamos em fases diferentes porém eu fui percebendo que como uma pessoa pode não compreender não aceitar que bom eu uso peruca porque a peruca me faz bem então eu tenho que entender e respeitar as escolhas da pessoa que está comigo sabe então assim isso foi prejudicando muito a questão a questão do meu uso do meu cabelo e aí enfim nós terminamos ok e aí com o passar do tempo hoje já estou em outro relacionamento estou com meu namorado já tem 4 3 anos e foi ele que cortou o meu cabelo então sabe como isso foi para mim assim foi libertador foi literalmente libertador porque uma pessoa eu estava com uma pessoa que me criticava e de repente eu estou com uma pessoa que foi lá e passou a máquina no meu cabelo tem noção disso e assim eu lembro que quando eu mostrei para minha irmã o meu cabelo a minha irmã ela ficou muito chocada sabe eu tinha acabado de cortar o cabelo e ela simplesmente eu fui lá mostrei para ela né e ela falou você está maluca você cortou o seu cabelo o que você quer eu falei para ela ué mas cabelo cresce para vocês verem como que eu estava desapegada ao cabelo sabe e ela falou você é doida que não sei o que ela não gostou assim ela ficou meio pé da vida comigo no começo e assim eu lembro que ela ela trouxe um rapaz para a gente conhecer trouxe o crush dela né e quando ele chegou aqui eu estava gravando e eu estava gravando justamente sobre um cabelo um cabelo que eu tinha que tinha chegado lá da da My First Week e aí eu fui lá conhecê-lo com esse cabelo e aí ela pediu pizza quando a pizza chegou que nós fomos comer eu fui lá para baixo careca ele tomou um susto então o processo do meu cabelo a história do meu cabelo teve um momento de liberdade que só eu consigo entender e expressar e simplesmente o fato de eu estar aqui compartilhando isso com vocês me dá ainda mais a certeza de que hoje eu não tenho que me importar com a opinião de ninguém sabe o que? aquela sensação assim olha eu não estou nem aí se você não gosta do meu cabelo comprido não gosta do meu cabelo com lace gosta do meu cabelo natural o que importa é o que eu Daniela gosta entendeu então acho que isso é o que vocês têm que pensar papo reto papo sincero para vocês eu não saio sem lace na rua é uma coisa minha eu não não curto eu sinto que está faltando alguma coisa mas em casa eu ando sem cabelo meu namorado chega às vezes eu estou de lace às vezes eu estou sem lace nós namoramos fazemos aquele negocinho aquele negocinho proibido para menores faço sem cabelo faço sem a lace e ele está super de boa com isso sabe mas acho que o mais importante o mais é é interessante de tudo isso é que vocês também estejam bem com isso sabe porque não adianta nada vocês não vou dizer pregarem mas vocês terem em mente ah eu eu não quero que as pessoas fiquem falando de mim papapá perere gente isso vai acontecer isso pode acontecer porque as pessoas são assim as pessoas infelizmente elas julgam sabe sabe é e isso é uma coisa que está assim está no íntimo de cada um né mas o importante é que vocês se sintam bem com vocês mesmo sabe pra mim assim contar isso pra vocês tá conversando sobre isso com vocês é uma sensação ao mesmo tempo é uma sensação de olha agora eles estão enxergando a minha alma sabe tipo isso eu fico um pouco assim lá naquele íntimo um tanto emocionada porque eu nunca imaginei que eu fosse fazer esse tipo de vídeo pra vocês porque eu acho que é tão é tão meu sabe é tão é tão íntimo mas ao mesmo tempo eu penso que olha é bom que vocês saibam a minha história é bom que a minha a minha história possa inspirar vocês de alguma forma sem aquele aquele medo aquele receio de vocês estarem fazendo alguma coisa as pessoas criticando vocês e vocês se importarem com isso porque não importa o que importa é o que vocês pensam o que vocês acham sabe e isso é o principal tá eu acho que assim as pessoas elas tem tanta coisa pra se importar na vida né ao invés de ficar se importando com a vida dos outros mas assim uma coisa também que eu quero deixar assim como uma mensagem pra vocês também é até com base no que eu vivi sabe em relação a relacionamento eu não vou falar só em relação a cabelo porque eu acho que isso pode ser em diversas áreas da vida às vezes a pessoa não gosta que você use muita maquiagem às vezes a pessoa não gosta que você é sei lá não coma demais ou então não use uma roupa muito decotada gente vocês tem que saber o limite de vocês vocês tem que saber aquilo que faz bem pra vocês porque antes de vocês pensarem naquela pessoa como o foco da relação vocês tem que ser o foco de vocês mesmo sabe então assim pra mim eu acho que isso vai muito mais como uma um papo um papo autoestima sabe do que do que simplesmente contar qual é a realidade como é que eu fui como é que foi que eu cheguei a este corte de cabelo tá então eu vou só finalizar aqui a make rapidinho e já volto pra fazer as considerações finais pra vocês oi gente tô de volta com a maquiagem já completa tá só repassando as únicas coisas que eu não mostrei pra vocês que foi a aplicação da máscara de cílios que eu usei foi a great lash da maybelline lots of lashes e esse batom aqui da mac que é o fallen angel da linha kabuki magic kabuki magic que eu imagino que essa aqui tenha sido coleção de som limitada tá e a maquiagem tá pronta tá gente perdão porque eu não tenho muito hábito de fazer maquia e fala então conciliar o tempo falando e ao mesmo tempo fazendo a maquiagem é um pouco complicado mas o mais importante é passar a minha mensagem a minha história pra vocês sobre o meu cabelo natural antes que vocês perguntem o meu cabelo é 4C tá é aquele cabelo que a medida que ele fica entre o 4B e o 4C porque as vezes a medida que ele vai crescendo dá pra ver um certo cachinho querendo se formar ali mas o meu cabelo ele tem essa textura bem crespa mesmo atualmente eu não aplico nenhum nenhum alisante nada desse nenhuma química tá nada desse tipo eu apenas lavo com o shampoo e também passo o condicionador e um creme de massagem pra deixar o cabelo um pouquinho mais macio e tenho muitos cabelinhos brancos que eu não sei se vai dar pra vocês verem tá mas essa aqui é a naturalidade do meu hair espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo tá que ele possa inspirar vocês e é isso fiquem com Deus grande beijo e até a próxima tchau 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 tchau